Bom dia gente, vou fazer com vocês aqui hoje no site Engenho Verde, para quem não é inscrito se inscreva no canal, meu nome é Rosane e vamos fazer aqui uma crepioca, tá bom? Vamos lá. É rápido, é fácil, é gostoso e alimenta. Eu vou usar um ovo, um ovo e umas colherinhas de tapioca. Então, ovo, vamos pegar esse ovo e vamos batê-lo com um garfo, normal, tá? Ó, bati, já vou colocar aqui uma pitada de sal e uma pitada de orégano. O orégano, você dá uma esfregadinha nele, que aí ele aromatiza mais. Até na pizza, quando você vai colocar orégano, você dá uma esfregadinha, você entendeu? Então você sente que ele solta mais o aroma. Ó, bati a tapioca. Aquela tapioca normal que você faz, tá? Eu vou colocar aqui, três colheres de sopa. Se quiser colocar mais uma, pode. Mais três colheres já é o suficiente. Deixa eu assentar aqui a minha frigideira. Eu vou colocar um fiozinho, bem um fiozinho mesmo, de azeite. Só pra... Né? Deixa eu passar um papel aqui pra... Dar uma espalhada. Se você não pode com azeite, não põe. Porque a tapioca em si, ela já ajuda a não mudar. Por isso que eu falo, só um pouquinho mesmo. Tá? Ó, mexer aqui. Pra sair esses gruminhos, né? De aquela vizinha. Aí eu venho aqui, ó. E coloco na minha frigideira quente. Agora eu vou dispensar aqui o garfo. Vou pegar a colher. Já tá tirando. Raspando bem aqui, né? Seguir também já foi. Ó, eu venho aqui só fazendo isso aqui, tá? Aí ele vai... Vai cozinhando, né? Esse ovo aqui. Tô fazendo em tempo real pra vocês, tá? Sem corte. Pra você ter uma ideia de quanto tempo realmente vai... Ó, tá vendo? Tá? Já tá bem... Aí eu venho aqui com a escumadeira. Vou soltar essa botinha aqui. Ó, tá vendo? Eu vou virar e depois eu vou virar de volta. Ó, eu vou virar pra passar desse lado antes de botar o queijo. Ó, já deu uma selada ali, naquele ovo que ainda não tava cozido. É, agora eu vou voltar ele pra botar o queijo, tá? Ó, voltei. E agora eu vou botar o queijo. Dá pra botar mais queijo, foi, mas é mais... Se eu deixar assim, na hora que eu viro, ele não vai cair. Porque, ó, ele tá começando a derreter, tá vendo? Ó, agora ele já... Já grudou ali naquela parte do... Do emeletezinho, né? Deixa eu ver... Eu gosto quando ele tá bem rouradinho aqui embaixo. Que aí eu não vou mais voltar ele aqui. Tá vendo? Já tá querendo ser umas bolinhas ali, ó. Bem gentil que tá. Agora eu vou tirar de novo, ó. Vou dar uma selada agora no queijo. Aí você pode rechear com... Pode botar uma alface, um tomate, né? Mas aí já tá seladinho. Já selou meu queijo, eu desligo aqui o fogo e vou virar. Ó, tá vendo que a bordinha dela até... Fica querendo virar pra cima. Agora eu venho com o prato aqui, ó. Olha, que delícia. Ó. Como eu não gosto de despeçar nada, né? Vou tirar esse queijinho dele também. Olha, gente. Servidos com cafezinho. Muito bom, né? Tchau e até uma próxima. Uma receita fácil aí. Beijo. Beijo. Beijo.